cheguei 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 adinada e aí galera do canal já sei o sol aqui para vocês aqui de novo é eu preto de youtube não 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 já sou o meu nome do canal sim hoje vamos falar de que nudes whatsapp e meninas que se acha bonito porque tem bastante curtida no face vai cocô lixo este aborto cruzão e e vai lixo saco podre cabeça do meu ovo mas eu vou desgraça nudes mas nudes como vocês já sabem é quando uma pessoa manda foto da rua não sei se você acha um bônus não sei mas tipo eu aceito tem que ter cuidado com isso tem que mandar um livro para qualquer um e tipo sai espalhando no youtube tá ligado aí vai espalhando 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 quando vem já tá lá na outra cidade no outro lado do mundo o chinês tá lá se masturbando ai chega no chinês lá tá se masturbando ai fica feio né o brasil não é só para o brasil não é só para o brasil o mundo inteiro tá ligado porque tipo um cultivo não é para qualquer um que você pode mandar foto da sua chininha xalalika xabasca xana oh para os homens não sei se pegar mal tá ligado porque tipo mandiares e tal jiu-jitsu e pá oh tem cuidado porra com esses caralho tá ligado vai tomar cuidado com isso tá ligado bom o whatsapp o whatsapp revolucionou não só o brasil mas como o mundo todo tá ligado para quem sabe usar é bom para quem não sabe só da merda que a gente usa para trabalho caso está lá quer mandar foto de alguma coisa para tirar foto aqui da minha rua tira mano não para trabalho para trabalho entendeu bom mas tem pessoas que não sabe usar e fica tipo mesmo posso dizer usando da maneira errada velho não é errado fazendo coisa errada para os outros vídeo de morte do pornô o que você vai receber o que você vai receber o que você vai receber o cuidado é o aplicativo no caralho mas para que você sabe usar para quem não sabe usar só vai fuder tudo fuder vai essa palavra essa palavra é muito foda né foda de fuder fudendo fuder lança fuder lança no facebook pronto esse vai ser o foco do vídeo no facebook no facebook acontece muitas coisas velho tipo caralho toda hora me interrompe meu ovo graça tem menina que tem 400 e 500 curtidas e se acha velho se acha fica metida porque tem curtida demais velho vai tomar o cu tipo não é todas as meninas entendeu conheço vários que tem 500 600 e são super gente boa mas tem menina que tem 400 e 500 curtidas velho tem umas que são feitos pra caralho eu sei como é que é curtida assim eu sei vai se liga que tua amiga que é mais bonita que você que tem duas curtidas é assim tipo tá meu a sério você então no seu curso você é mentida tá ligado você é mentida não seja pessoa gente boa o curtiria a de noots o ativa de nate isso é uma florz a igreja é num saudade do mundo cara não sei seunu mas eu vou fazer o vídeo e foco mech é da ruro tá ligado ai você chega aí é sem mandar lá ele beleza Então usa um bagulho sério Se tu quer mandar foto da tua vó para alguém Ou então da sua chana Vê se tu conhece a pessoa primeiro direito Para tu confiar, para tu não mandar E ela sair espalhando e você ficar aí Com fama, tá ligado? Aí fode a Bahia O mundo todo Bom, comenta aí embaixo O que vocês acharam do vídeo Para Compartilha, se inscreve Compartilha para os amigos Compartilha para a família Não, para a família não Isso é muita putaria É Valeu, se inscreve Depois eu lhe dou um doce Tchau